A Cultura Informa, Opinião Chegando o nosso colega jornalista e, logicamente, segmentado em política, entende muito de política, Edmar Lira. Boa tarde pra você. Boa tarde, Dito. Boa tarde, André. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Uma satisfação de volta ao programa. Satisfação é nossa. Boa tarde, Edmar. Quais são as novidades da política pernambucana e nacional? Olha, estamos aí, né? Eu trago como destaque hoje, na nossa coluna de hoje, a questão da pauta econômica que deverá permear a eleição de 2022, como aconteceu em outras eleições. A eleição de 94, por exemplo, Fernando Henrique estava sem condições de se reeleger senador por São Paulo e, graças ao Plano Real, na condição de ministro da Fazenda, ele se viabilizou a ponto de crescer nas pesquisas, né? O Plano Real derrotou a hiperinflação e ele cresceu nas pesquisas, ganhou a eleição em primeiro turno, sendo o primeiro e único presidente a ser eleito e reeleito em primeiro turno. E aí você vê em outras ocasiões que mostram que a hipoconomia teve um papel determinante no processo eleitoral. E em 2022 não será diferente. O presidente Bolsonaro ostenta hoje uma desaprovação significativa, de acordo com as pesquisas eleitorais que são frequentemente divulgadas. Mas, apesar disso, o presidente tem alguns ativos políticos para tentar se viabilizar, para tentar se recuperar nas eleições de outubro. O auxílio para o Brasil, que já começou a ser pago, que é o dobro do valor do Bolsa Família. O Vale Gás, que ajuda a mitigar os embatos do aumento do gás aqui no Brasil e, consequentemente, faz de Bolsonaro um importante ator aí na busca pela reeleição. Evidentemente que ele precisa ter uma postura diferente, porque a postura da questão das vacinas, apesar de que o governo federal tenha sido o responsável pela aquisição das vacinas, a postura de ser contra a obrigatoriedade da aplicação deu a entender, deu a interpretação de que ele seria contra a vacina. Então, mesmo a gente vacinando bem a população, hoje o Brasil tem um sucesso de vacinação em relação aos demais países, sobretudo da América Latina, ele não conseguiu capitalizar politicamente a questão da vacinação exatamente por essa postura. Mas se ele trouxer aí uma perspectiva de melhora da inflação, que fechou 2021 em dois dígitos, e se ele tiver aí uma retomada mais robusta do emprego ao longo dos próximos seis meses, e você tem aí um crescimento econômico melhor do que foi, do que está sendo projetado, porque o crescimento de 2021 já foi muito bom, depois do Brasil cair em quatro pontos percentuais na sua economia em 2020, em 2021 você teve a recuperação dessa queda, e agora você tem aí um horizonte de um crescimento para 2022 de 1%. Parece pouco, mas se o presidente Bolsonaro, com as suas ações do governo federal, conseguir viabilizar uma retomada melhor da economia, consequentemente ele será um ator estratégico no processo eleitoral, com chances de recuperação e consequentemente de vitória. Eu acho aqui um bocado, como alguns avaliam, já é o presidente Bolsonaro como inviável eleitoralmente. Mas é importante frisar, por exemplo, que a gente teve, vou dar o exemplo aqui de Pertambuco, o governador Paulo Câmara, que todo mundo dizia que não ia para lugar nenhum na reeleição, que não tinha condição de renovar seu mandato, e quando abriu-se as urnas ele ganhou a eleição em primeiro turno. Isso se deu pela força da máquina, pela força de um governo, então não se pode menosprezar essa possibilidade de recuperação do presidente Bolsonaro, se porventura a economia der uma retomada, der uma resposta mais efetiva para o povo brasileiro, para a geração de emprego, de renda e do controle da inflação. Caso isso não se materialize ao longo dos próximos seis meses, evidentemente, que fortalece a tese da volta do ex-presidente Lula, que tem aí uma lembrança, um picô do eleitorado brasileiro, no sentido de você ter aí um bem-estar consolidado da população durante os dois governos de Lula. Então, a lembrança, aquela sensação de bem-estar do governo Lula, acabará impulsionando, evidentemente, a candidatura de Lula, se o presidente Bolsonaro não evidenciar aí perspectiva de recuperação econômica durante esses próximos seis meses. Inclusive, eu estou vendo aqui a sua coluna de hoje, no blog edimarlira.com, percepção econômica ditará rumo da eleição presidencial, como você bem detalhou, resumiu agora aqui na nossa programação. Edmar, e a gente sabe que quem derruba o presidente é a economia. E um dos tópicos que você falou aqui, na sua coluna, é a questão da pandemia. Bolsonaro não pode ficar jogando a culpa da situação econômica na pandemia, não é? Ele tem que resolver a situação econômica, né, Edmar? Exato, né? Na verdade, ele precisa criar mecanismos, né, para que a gente possa, André, ter um processo de retomada da economia. Claro que a pandemia teve um efeito, a gente não pode menosprezar o efeito da pandemia no crescimento do desemprego, no crescimento da inflação. Indiscutivelmente, a pandemia teve um efeito nisso aí, um efeito negativo, um efeito nevato para toda a população. Claro que a população mais carente sofreu mais, puniu mais esse impacto. Então, caberá, evidentemente, ao governo federal, ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, o próprio presidente Bolsonaro, apresentar soluções para esse processo de retomada. Um processo que possa gerar um ambiente melhor, um ambiente mais competitivo no país, que as pessoas tenham uma sensação de melhor bem-estar. Isso só será possível se o governo agir com o índice do desenvolvimento. O índice do desenvolvimento não significa necessariamente você fazer investimentos 100% públicos. Você pode, na condição de governo federal, você criar estratégias que facilitem o investimento privado, a atração de investimentos estrangeiros. E, com isso, você cria um ambiente de melhor situação econômica do país. Então, essa questão da economia que vai ditar, na minha avaliação, o caminho da eleição presidencial. Não dá para você sacramentar que Bolsonaro está derrotado, que Lula está eleito, porque pode haver uma mudança de rumo no país, caso tenhamos aí uma retomada econômica. E as bases para essa retomada econômica estão colocadas. Nós tivemos um crescimento muito significativo em 2021 e as projeções de crescimento da economia, de inflação, da própria Bolsa de Valores, do próprio dólar, que é um fator determinante, balizador de um processo econômico, já temos esses indicadores de que há um sentimento de retomada. Agora, claro, que depende muito das ações que venham a ser desempenhadas pelo governo federal, na condição de indutor, de principal indutor dessas políticas públicas, e, consequentemente, você garantir aí o processo de crescimento econômico, de melhora do bem-estar social, graças não só à geração do emprego, que é o principal programa social em todo o mundo, mas também com a viabilização desses programas, que acabam mitigando esses impactos negativos, como o desemprego, a fome, através, evidentemente, do Auxílio Brasil e do próprio Vale Gás, que é uma demanda importante da sociedade que ajudará a população a sentir menos o impacto do aumento do gás que aconteceu aqui no Brasil por conta da pandemia. Edimar, estava vendo aqui o seu blog, que o encontro no Agreste Meridional mostra a força do movimento Levanta Pernambuco. Vou aproveitar aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, esse movimento que aconteceu no final de semana, e aproveitar aqui um espaço para parabenizar o ex-prefeito de Caruaru e ex-governador João Lira Neto. Hoje é o aniversário dele, que é o pai da prefeita Raquel Lira, que, inclusive, esteve aí capitaneando, no caso, esse movimento Levanta Pernambuco. Então, doutor João Lira Neto, recebendo os parabéns de toda a equipe da Rádio Cultura. Muita saúde, muita paz e felicidades. Pois é. Edimar, sobre esse encontro no Agreste, em Agreste Meridional, muitas cidades daquela região ali foram visitadas por Raquel Lira e pelas forças de oposição ao governo Paulo Câmara. Comenta um pouquinho sobre essa ação que aconteceu no final de semana e que você noticiou aqui no seu blog. Olha, primeiramente, aproveitando também vocês, né, dando parabéns ao ex-governador João Lira Neto, esse grande homem público de perto de Pernambuco, que muito tem, muito contribuiu e muito ainda tem a contribuir com a sua experiência, com a sua visão estratégica, não só como político, mas também como empresário. É um grande nome de Caruaru, o ex-governador João Lira e pai da prefeita de Caruaru, que também é um grande quadro da política pernambucana, Raquel Lira. E aí eu falo sobre essa questão do levanto a Pernambuco, que depois de muita especulação, né, eita, o PL vai, Bolsonaro se filiou ao PL, e a STB vai ter candidatura própria, candidatura de João Dória. Então, isso cria um sentimento, né, de muita dúvida no tocante. A manutenção dessa frente política é apresentada pelo PSDB, pelo PL, né, que são partidos importantes, são os dois principais partidos desse movimento levanta Pernambuco. Então, você tem aí um contexto onde há uma expectativa desse encontro, que é um encontro extremamente interessante, extremamente que fortalece os laços, né, da prefeita Raquel Lira, do prefeito Anderson Ferreira, e, consequentemente, eles apontam um caminho, um caminho que possa representar um novo Pernambuco, um Pernambuco que seja diferente do feito, né, do viabilizado aí pelo PSB, que já dura 16 anos. Evidentemente que os discursos soltos, falando sobre política, sobre eleição, né, não resolvem efetivamente esses problemas. É preciso você ter um plano estratégico, um plano que reúna a população de Pernambuco, que você possa criar um horizonte de perspectiva para essa questão que a gente já falava, do âmbito nacional, retomada de emprego, geração de renda, e isso só será possível se Pernambuco olhar esse contexto como um todo, com estratégia, com projetos, né, e isso é preciso ser apresentado. A crítica pela crítica, a crítica que diz, olha, nada do que está sendo feito está sendo bom, nada do que Paulo Câmara realizou está sendo efetivo. Não, é preciso apresentar esse projeto. E Anderson Ferreira e Raquel Lira, em que pese essa dúvida, se eles realmente estarão juntos no processo eleitoral de 2022, por conta da conjuntura nacional, eles têm legitimidade para propor essa alternativa. A Raquel Lira faz uma gestão bem avaliada em Caruaru, com uma gestão que reúne as condições políticas de ter uma boa aprovação, de ter entregas, né, que justificam essa postulação ao Palácio das Princesas. Anderson Ferreira, por sua vez, também se coloca como opção para uma majoritária. A Prefeitura de Jaboatão, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, foi reeleito, o Anderson Ferreira foi reeleito em 2020, também está muito bem como prefeito de Jaboatão, e estiveram no final de semana, né, mais precisamente na cidade de Garanhuns, juntamente com diversas lideranças políticas daquela região, para fazer mais uma edição, né, do Levanta Pernambuco, e em que pese essas dúvidas, né, como eu falei da questão nacional, eles estão bem sintonizados. Anderson Ferreira e Raquel Lira estão muito bem sintonizados com o projeto, imbuídos no mesmo objetivo, que é apresentar essa alternativa ao PSB, à força do PSB, que é indiscutível, né, o PSB ganhou as últimas quatro eleições para o governo de Pernambuco, ganhou as últimas três eleições para o prefeito do Recife, detém uma ampla frente política, e você só consegue fazer um enfrentamento a uma frente tão ampla e tão forte como o PSB, se você tiver estratégia, se você tiver unidade na oposição, e consequentemente apresentar um projeto, que é isso que eu vejo que ainda está faltando na oposição. A oposição precisa ter um projeto que encante o povo de Pernambuco. Dizer que vai levantar Pernambuco, vai devolver a autoestima, são fatores que justificam um pouco, mas não são determinantes. É preciso que você mostrar como você vai fazer isso, com o que, em que área você vai agir, em que área você vai juntar o povo de Pernambuco, para poder convencer as pessoas de que Pernambuco precisa mudar, e precisa mudar para esse projeto que tem Anderson e Raquel como protagonistas. Edmar, a gente está recebendo algumas mensagens aqui dos ouvintes, o Ivanildo Baresi diz o seguinte, Edmar, o presidente sempre foi omisso com relação às vacinas, ele dá com uma mão e tira com a outra, é importante informar à população que nem todos irão receber R$ 400 do Bolsa, e os preços de todos os produtos aumentaram quase 100%. Olha, nós tivemos, na verdade, uma situação de alguns produtos que tiveram aumento, por exemplo, falando da questão da gasolina, por exemplo, ela chegou a 50% de aumento, isso acaba impactando negativamente na cadeia produtiva, você acaba tendo um ambiente bastante complexo, mas, no geral, quando você fala de toda a inflação, a inflação acumulada não chegou a 100% de aumento, na verdade, chegamos a 10%, a inflação oficial medida no Brasil foi de 10%. A questão do Auxílio Brasil, dos R$ 400, o Bolsa Família, você tem R$ 190, o programa era R$ 190, então, o valor médio do Bolsa Família chegava a R$ 190, o valor médio do Auxílio Brasil vai chegar a R$ 400, e pode acontecer de alguém, algumas pessoas receberem até um pouco mais, então, o Auxílio Brasil, de todo modo, acaba sendo muito bem-vindo para a população, sobretudo aqueles mais carentes, porque nós não tivemos o dobro do valor de todos os produtos, nós tivemos um aumento bastante significativo, que impacta na vida da população, evidentemente, mas quando você sai de um valor médio de R$ 190 para R$ 400, indubitavelmente, sem sombra de dúvidas nesse sentido, você tem um aumento do poder de compra da população brasileira, então, eu acho que ele é bem-vindo, não dá para você, por mais que você possa discordar do presidente da República, por mais que você possa não gostar do presidente Bolsonaro, mas, indiscutivelmente, o Auxílio Brasil, da forma como está vindo, ampliando não só o valor, como o alcance, nós vamos deixar de atingir 14 milhões de famílias, passando a chegar em quase 18 milhões de famílias, então, temos um incremento de 4 milhões de famílias que serão beneficiadas, e ainda com o incremento do valor do Bolsa Família, então, não dá para menosprezar um impacto como esse, sobretudo, quando você teve o pagamento do auxílio emergencial, que foram milhões de reais, bilhões, injetados na economia pelas ações do governo federal, e que ajudaram, naturalmente, o Brasil a enfrentar o período mais difícil da pandemia, porque hoje a gente está enfrentando ainda os efeitos da pandemia, mas você já tem a vacinação, você já tem uma maior segurança, uma maior ideia de como funciona o coronavírus, então, hoje o ambiente é muito melhor, apesar dos desafios ainda, mas muito melhor do que o ano de 2020, e até mesmo parte do ano de 2021, então, que precisou, de fato, do auxílio emergencial, e agora você tem uma perspectiva aí do auxílio Brasil, o novo Bolsa Família, sob esse horizonte de um aumento bastante significativo para chegar na ponta da população, e isso mexe com toda a cadeia produtiva, porque quando você tem o povo mais humilde e com maior poder de compra, você acaba beneficiando toda a população, todo o comércio, toda a economia, e aí, por isso, você gera uma perspectiva de retomada ao longo de 2022, também através do auxílio Brasil. Maravilha. Edmar, muito obrigado pelas informações, por essa participação, muitos ouvintes acompanhando aqui a gente, então, a gente agradece muito a você, também as muitas mensagens, e é claro que a gente muito em breve vai se encontrar, não é, André? Exatamente. edmarlira.com, os ouvintes podem acessar também, né, Edmar, e ficar por dentro de outras informações, até uma próxima oportunidade, Edmar. Obrigado, André, obrigado, Dido, obrigado a todos os ouvintes da Cultura FM, e até a próxima, se Deus quiser. Forte abraço, Edmar. arrependimento, amém. e aí,